O que não me alegra nem um pouco é ter que trazer problema em cima de problema e continuar batendo na mesma tecla. Mas vou continuar enquanto for necessário e enquanto não houver a competência suficiente para resolver problemas graves que afetam o dia a dia do nosso povo. Como a falta de médicos especialistas na rede básica de saúde em Jaú. A atual gestão assumiu há pouco tempo, há seis meses praticamente a administração, estamos aí no finalzinho de junho, completando seis meses de gestão. É pouco tempo? É pouco tempo. Mas eu quero começar a ver o movimento de solução de problemas graves. A gente tem uma certa complacência, entende que um caos foi instalado. Jaú veio da pior gestão da história, no meu modesto entendimento. Para mim o ex-prefeito Rafael Agostini fez a pior administração da história de Jaú. Eu tenho argumentos de sobra para sustentar isso, como sempre fiz e trouxe por aqui. Agora a atual gestão tem que começar a andar para frente. Tem que começar a pensar em concurso público para médico, tem que acelerar o edital de compra de medicamentos, porque tem faltado até medicamento básico. Agora ontem veio a denúncia que o Paulo Cruz trouxe aqui em primeira mão. Mais de 700 medicamentos jogados no lixo. No lixo! Sabe por quê? Porque estavam com a data de validade vencida. Então para que eu vou descer. Ou compraram mais do que precisava, ou não distribuíram como deveriam ter distribuído. Uma compra com o nosso dinheiro, de produtos essenciais, numa área tão carente como é a da saúde em Jaú, tem que ter eficiência. E eu sempre vou cobrar eficiência. Por que eu não viro casaca? Por que eu não mudo de opinião do dia para a noite? Por que eu ajo com coerência? Tinha que ter medicamento e médico no governo anterior, não teve. Governo que foi penalizado nas urnas com uma votação pífia na eleição do ano passado. Governo atual foi eleito trazendo esperança de renovação, de mudança. Seis meses de governo, remédio jogado no lixo porque venceu. Ninguém deu conta de usar ou de explicar até agora. Espero que esclarecimentos sejam levados ao vereador Fábio Souza, que cobrou esclarecimentos por meio de um requerimento na Câmara Municipal. Espero que os esclarecimentos sejam dados à população e nós vamos trazer aqui com toda certeza. Falta de médicos continua o problema crônico, não consegue contratar. Medicamentos essenciais, tem alguns tipos de paracetamol que estão em falta na rede básica, é antitérmico, é remédio analgésico, básico do básico que está faltando. Até quando, hein? Até quando a gente vai passar por isso? Ah, mas a economia aqui, a economia lá. Economia é importante para que tenha eficiência no uso dos recursos, mas a eficiência tem que resultar num bom serviço público prestado para a nossa população. E é por isso que eu estou aqui para cobrar insistentemente. Pode espernear, pode xingar no Facebook. A verdade é inabalável. Vem comigo e arrepia. Usuários de serviços médicos da rede básica em Jaú estão há meses aguardando consultas com especialistas, mas não conseguem. Isso se arrasta desde o ano passado e teria se agravado após o início da pandemia em março de 2020. Essa jaúense que não quis se identificar necessitaria de exames de fundo de olho a cada seis meses porque teve sequelas na visão causadas pela diabetes. No entanto, desde o início do ano passado, a rede básica em Jaú não oferece esse tipo de atendimento. Era para mim ter feito em fevereiro o exame, só que o médico, que era o doutor Antônio, o oftalmo, por ser de idade, se ele foi afastado, depois ele entrou de férias e agora ele aposentou. E a rede básica não tem médico que faça isso daí. Eu já estou com problema, né? Eu já não estou enxergando direito, eu trabalho aqui em casa com calçado e já não estou conseguindo enxergar mais, assim, para trabalhar. Não tenho condições de ficar pagando, entendeu? Tanto é que eu faço outros acompanhamentos e não tenho como pagar mesmo. A gente que vive de salário não tem como pagar, né? E no SUS aqui em Jaú, que é administrado pela prefeitura, a senhora recebeu alguma informação de quando pode retornar o atendimento? Não, não recebi. Tanto é que eu fui a semana passada lá e não tem nem previsão de quando vai ser marcado, de quando vai ser essa consulta, entendeu? Eles falaram que assim que tiver uma resposta, eles me avisam, mas não tem previsão. No caso da senhora Maria Firmino, a tentativa é por uma consulta com o ginecologista. Ela diz que, da mesma forma, desde o ano passado, no início da pandemia, não consegue este atendimento. Não, não consigo. Nem eu, nem ninguém aqui. A senhora chegou a ficar na fila de madrugada para tentar a consulta? Sim, fica. 5 horas da manhã, às 5 da manhã, que fica. Senão não consegue. E o que eles falam no postinho? Que médico vai ser contratado? Por que não tem médico? Não fala nada. Não dá nem resposta para a gente. Não tem como eu pagar. Eu só estou mais trabalhando e eu estou parada. No início deste ano, se acumularam reclamações sobre a falta de psiquiatras no ambulatório de saúde mental em Jaú, que funciona no antigo SUS. Esses profissionais foram contratados recentemente e, pelo menos, essa especialidade teve a normalização dos atendimentos. As outras especialidades ainda não têm previsão de serem sanadas. Lamentável que a prefeitura de Jaú não tenha conseguido acertar isso tudo até agora. A gestão anterior foi acusada, e de maneira correta, a acusação foi correta, de não conseguir contratar. Porque não conseguia mesmo, foi incapaz. Não conseguiu melhorar os valores, não atraía a atenção de médicos, fazia concursos vazios. Ninguém se colocava à disposição para assumir uma vaga como médico especialista em Jaú naquela condição, pagando menos do que cidades pequenas da região, cidades menores da região. Ou seja, a prefeitura tem que rever os conceitos. A atual gestão foi eleita para tentar resolver. Olha o caos que está a saúde, pô. Está faltando remédio, está faltando médico especialista. Vacinação conturbada, conturbada. Uma das últimas cidades no ranking estadual de vacinação. Não dá para lutar contra fatos, né? Contra fatos. É pife a campanha de vacinação até agora em Jaú. Eu espero realmente, de coração aberto, que a administração consiga rever os conceitos, consiga ter maior celeridade, agilidade e atender a população, pelo menos no básico. A prefeitura deu uma nota aqui, admitiu que só tem um oftalmologista para atender a cidade inteira, dois psiquiatras e só cinco ginecologistas. Você acha que cinco ginecologistas dão conta de atender as mulheres de uma cidade inteira? Eu não tenho o número exato, mas se tem 150 mil habitantes, pode botar aí que Jaú deve ter perto de 80 mil mulheres. Perto de 80 mil mulheres. Tenta ver qual é o número de mulheres com a vida sexual ativa neste momento, né? Ou seja, descartando aí crianças ou mulheres que não precisem mais desse atendimento. A imensa maioria precisa de um acompanhamento com ginecologista. Não só para fazer, por exemplo, pré-natal, quando tem uma gestação, mas é recorrente a necessidade de um ginecologista para acompanhamento de uma grande parcela das mulheres. Tem só cinco médicos para o atendimento. A prefeitura diz que pretende aumentar o número de especialistas e horas médicas na rede o mais rápido possível. Então, para você que está precisando, para você que está precisando, a resposta da prefeitura é o mais rápido possível. Quando vai ser o rápido, gente, acelera, agiliza, quem está doente tem pressa, tá?